Pra vocês verem o que tem dentro, mas é surpresa, eu não vou dizer, eu sei que eu vim de dia, só que eu não vou dizer que é surpresa, galera linda. Depois que ela abriu, eu vou mostrar pra vocês, hein, gente. E o que vale é isso, não importa se é grande, a festa, o que importa é você estar feliz. Sim! O que importa é isso, a felicidade de um filho, e graças a Deus ela está muito feliz, e não importa, o importante é ela feliz. Um sorriso de felicidade, tá vendo, hein? E depois eu mostro mais pra vocês, ok? Ah, certo, quando os convidados chegarem, você vai mostrar, né? É sim! Tá assistindo música de parabéns, o desenho, tem bola. Galerinha, eu vou mostrar a Luna cantando. Vai, Luna, canta. Agora, galerinha, a Luna vai cantar. Fufu, fu, 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 eu quero saber, não é um rato minha, O que está acontecendo? E a boneca da Luna cantando. Vamos lá, Luna, show da Luna, show da Graziele. Ela também, que não sai, que não sai a bateria. Ela vive cantando o dia todo. É, canta, fala, né, filha? E ela também participa de quê? Daqui do teu canal das passagens? Bíblica! É, das passagens bíblicas, muito bem. E tem os patinhos. É, tem pratinho tudinho. E o docinho. E os garfos. E os garfos ainda vêm também, ó. Vou mostrar aqui, mostrar pra vocês, ó, o docinho. Aqui, ó, brigadeiro. Aí, o salgadinho. Beijinhos. Bolo, outro bolo. É, cezaninho. Aí, aqui de novo. Salgado, doce e o brigadeiro. E a bolinha. Enfim, o que importa é ver o sorriso no rosto, pra não passar nada em branco. E vamos lá, esperar amanhã a princesa já tá pronta. A nega, porque amanhã chama nega de manhã. Agora amanhã vai tomar banho pra se aprontar, certo? E tirar foto com a princesa, certo, Luna? Certo! Êêê! Aqui, ó. Aqui a boneca da Luna dela. E tá falando... Eu quero saber que o que ou a quem ia vê de por fora, mas não lembra por dentro do erro. E só sabe... É, não tem ouro, o que está acontecendo é... Aqui. Música 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 Música